Todos os brasileiros Para a independência Ele realizar No século XVIII Todos embrudentes Com os portugueses Toda aquela gente Queria ficar Um país independente Vinte e um de abril Morreu dia a dente O ouro de Minas Governo cobrava Um grande imposto Que o reino tirava E a quinta parte No ouro levava Os grandes mineiros Já se preparava Os três traidores Se denunciou Seu velho dos reis Homem traidor Pebre do mangueiro Foi acusador Correia Pamplona Também ajudou Esconde barbaceira Teu conhecimento Luiz Vasconcelos Mesmo no momento Mesmo no momento A seus aliados A seus aliados Na praça do rio Morreu enforcado A sua aliados E dolor Mandar Amor Emma Amor Podem Mas Chil Finro Con Obrigado.